Fiz de tudo Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E o número atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Do que você E quando se toca que eu Sou o cara que você perdeu Nós somos aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei Porque eu encontrei alguém melhor Que vai chorar Vai implorar E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei Alguém melhor Por que você Por que você Por que você